Eu vou pro paraíso e vou levar você Só pra dançar comigo, vendo o amanhecer Vou descobrir o mundo e me drogar de amor Imensidão é vida, infinito nós dois Se é pra ser, é pra ser, assim será Se é pra ser, você vai ver, assim será Ela é a mulher da minha vida, pra hoje e pra sempre Eu não me imagino mais sem ela, não me imagino fazendo nada se ela não estiver comigo Eu amo muito a Cintia Não só amanhã, mas como pra sempre Eu quero que continue sendo perfeito Que ele é muito parceiro, muito querido Me ajuda em tudo E eu quero que ele seja assim O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol Quando a escuridão vier te abraçar Encontre o seu farol E você é o meu Oh, oh, oh Oh, 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 oh Alguns minutos para a gente realizar a nossa sessão, hein? Vai ser massa, vai ser louco Quando a solidão for te encontrar Criaça-se, comece a voar Temos um mundo inteiro a descobrir Sei que é difícil de entender Mas a vida é feita para se viver Abra um sorriso e faça alguém sorrir O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol Quando a escuridão vier te abraçar Encontre o seu farol E você é o meu Oh, 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 oh E você é o meu Oh, 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 oh O mesmo céu que chove é o mesmo céu que faz sol Quando a escuridão vier te abraçar Quando a escuridão vier te abraçar E você é o meu Oh, 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 oh E você é o meu E você é o meu Oh, 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 oh E você é o meu Oh, 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 oh E você é o meu Oh, 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 oh E você é o meu Oh, 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 oh